Ele vai por dentro, o Alessandro vai junto, Danilo, escorregou, dá pra debater. Ainda deu certo, porque ela foi tocada pelo Lietzel, Jorge Henrique, Fábio Santos e cruzamento. Gol! Gol! Lietzel! Do Corinthians! Tudo começou com o chute do Danilo, que não ia dar certo, mas deu. A bola bem enfiada pro Flávio Santos, chegou de novo no futebol, não do Jorge Henrique. Agora o Caio fez que ia, mas não foi. No cruzamento do Flávio Santos. Embaixo do gol, livre, pra fazer, Lietzel! Lietzel, camisa nova e manda pro fundo do gol! Lietzel chega ao quinto gol do Campeonato Brasileiro! O artilheiro do Corinthians marca, o Corinthians abre o placar.